Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu estou trazendo para você um grande resumo sobre o signo de Capricórnio e suas particularidades. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, claro, e querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp, está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Sem mais delongas, começando a falar um pouquinho sobre o signo de Capricórnio. Eu acho um signo muito interessante, muito realmente necessário no nosso planeta, porque Capricórnio acaba trazendo a estabilidade, trazendo o empenho, a força que realmente realiza as coisas, concretiza as coisas a nível material, que se esforça. É um signo trabalhador, é um signo honesto, é um signo realmente sincero, é um signo necessário. Apesar de despertar a ira de algumas pessoas em alguns momentos por conta de seu sarcasmo, às vezes ceticismo, ou mesmo a pessoa que pode ter a tendência a se sentir um pouco dono da verdade. Capricórnio é um pouquinho complicado, às vezes, com quem não conhece exatamente. Então a pessoa pode ter alguns atritos por conta disso, mas nada que seja digno de tanta nota, assim, porque é um signo bacana, é um signo de gente legal, no fim das contas. As pessoas com coração, bom. E começando com a ficha técnica do signo de Capricórnio, é o elemento de Capricórnio e a Terra. O planeta regente é Saturno, as cores são verde-escuro, marrom, cinza, preto e índigo. Os cristais são granada, onyx, turmalina negra e azeviche. O metal é o chumbo, as flores são lírios, astromélias, lisiantos e rosas. As ervas e plantas são romã, bonsai, dinheiro em penca e louro. Os animais são cabra, urso e morcego. As áreas, as profissões de destaque para um Capricórnio seriam político, advogado, programador, profissões ligadas à área financeira também, médico, professor, administrador, gerente e também carreiras militares. O anjo do signo de Capricórnio é Cassiel. As deidades relacionadas a Capricórnio são Cronos, deus grego, Anubis, egípcio, São Lázaro, católico, Omulu, orixá africano, Hela, que é uma deusa nórdica e Shani, que é uma deidade hindu. Shani ou Shani, como você preferir falar. Paraíso astral de Capricórnio é touro, Inferno astral é sagitário. O escravo astral de Capricórnio é gêmeos e Capricórnio é escravo astral de leão. Os presentes ideais para você dar para um Capricorniano, presentear um Capricorniano, são celulares, agendas, canetas, tablets, roupas confortáveis, tênis, bombons, além de qualquer coisa que ele possa utilizar no trabalho também, ou para ficar mais tranquilo com relação ao trabalho. Aqueles massajadores também são legais para o Capricorniano. E agora vamos com a compatibilidade de Capricórnio com os outros signos do Zodíaco. Capricorniárias combinam sim. Um se empenhará para conquistar o outro. Pode até rolar casamento nesse caso. Eu acho que é uma relação que vai começar um pouco conflituosa, mas eles tendem a se acertar. Acertar os ponteiros. Claro, gente, tudo isso aqui que eu vou falar sobre a compatibilidade é a minha opinião. Você vai ver outra opinião na internet, em outros astrólogos, enfim. Mas essa aqui é a minha opinião sobre os casais formados pelo signo de Capricórnio. Então pode rolar casamento sim entre Capricórnio e Ares. E com o passar do tempo torna-se uma relação bem duradoura. Só o comecinho vai ser de gatrito. Capricórnio e Touro combinam. No entanto, o Taurino precisa se acostumar desde o começo, que não será um relacionamento repleto de paixão ou intensidade sexual como ele deseja. Apesar disso, terão alta compatibilidade intelectual e também de projetos em comum. Capricórnio e Gêmeos não dão certo. Gêmeos vai sentir que Capricórnio corta o seu barato com frequência. Sempre com assuntos e pensamentos diferentes do que possui. Não tem compatibilidade. Capricórnio e Câncer. Antes de falar Capricórnio e Câncer, aí sempre vem alguém nos comentários. Ah, mas meu pai e minha mãe são de signo tal e estão juntos há tantos anos. Não necessariamente a pessoa está junto há muito tempo, quer dizer que a pessoa é feliz. E também não quer dizer que apenas o signo rege isso, gente. É que é uma compatibilidade feita apenas pelo Sol. A pessoa tem que ver Ascendente, a pessoa tem que ver Vênus, a pessoa tem que ver a Lilith dela, tem que ver Marte, tem que ver vários posicionamentos para fazer uma sinastria amorosa completa. A nível astrológico. Também tem a personalidade, tem o caráter, tem outros tipos de egrégoras que influenciam. Enfim, aqui é pelo Sol da pessoa. Signo, como o pessoal gosta de falar. Então, vamos pular agora, vamos continuar. Capricórnio e Câncer. Podem dar certo, mas precisarão de muito diálogo para parar arestas no que diz respeito às emoções. Fazendo isso, podem engatar sim um relacionamento estável. Capricórnio e Leão. O que você acha? Você acha que combinam, que não combinam? Dão certo sim, tá? Viverão uma relação cheia de joguinhos emocionais de ambas as partes, mas superando isso, tem tudo para darem certo e se amarem bastante. É um relacionamento que será duradouro sim. Capricórnio e Virgem. O que você acha Capricórnio e Virgem? Dá certo, não dá certo? Eu acho que combinam bastante, tá? É um dos melhores casais do Zodíaco, inclusive. E esses dois signos de Terra, quando eles entram em acordo, é uma coisa de louco. Uma coisa realmente, uma compatibilidade, parece coisa de outras vidas. Não que seja, tá? Mas é realmente uma compatibilidade altíssima. Eles se atraem por reconhecerem no parceiro características inerentes em si mesmos. É um casal mara. Ou, como dizem alguns, ou que eu detesto essa gíria, é um casal top. Ai, que coisa que gíria horrorosa. Capricórnio e Libra. Dificilmente dão certo. Libra é mais extrovertido e gosta de estar sempre na companhia de amigos ou curtindo a vida. Capricórnio é mais introspectivo, sarcástico com as pessoas. Não gosta tanto de amizades, assim, de muitas amizades, só de poucas. E podem ter muitos atritos com isso. E você tá ouvindo isso de uma pessoa que é um Libriano com ascendente em Capricórnio, tá? Capricórnio e Escorpião. Combinam e formam uma excelente dupla. No amor se complementam e também se enriquecem, né? Tem assim como no sexo e na maneira de encarar a vida. Longa parceria, tem tudo pra dar certo. Com filhos vindo por aí. Ou lucros muito bem administrados, caso trabalhem juntos. É um casal e tanto. Capricórnio e Sagitário. Combinam sim. Nenhum deles gosta de deixar projetos pessoais ou profissionais pela metade. Eles serão lutadores incansáveis, prontos pra qualquer problema ou adversidade, né? Que possa surgir. Esse é um relacionamento que tende a durar um bom tempo, né? Pelo esforço dos dois. Apesar de parecerem diferentes à primeira vista, eles são muito esforçados e vão sim lutar pra que essa relação dê certo, um amparando o outro em seus problemas. Capricórnio e Capricórnio. Combinam. Ambos pensam a longo prazo. São sensuais, são leais. Não cobrarão uma postura apaixonada do parceiro. Pelo contrário, esse relacionamento tende a fluir com bastante calma e sem nenhuma dificuldade pra nenhum dos dois capricornianos. Capricórnio e Aquário. O que você acha? Dificilmente dão certo, né, gente? Precisamos de muito diálogo pra que essa relação floresça. Aquário detestará qualquer tipo de rotina ou tentativa de aprisionamento de seu espírito livre e tende a deixar Capricórnio a ver navios quando este projetar seus planos mais engenhosos para o casal. Capricórnio e Peixes. Combinam. Peixes sonha, Capricórnio concretiza. Peixes dá o tom emocional, Capricórnio dá o tom material e prático. Se complementam bem. Gostou desse vídeo? Então curte, comenta, compartilha com seus amigos e familiares no WhatsApp, no Facebook, enfim. Se inscreva no canal e ative as notificações pra receber sempre os novos conteúdos. Ajude esse canal a crescer cada vez mais. Querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp, tá aqui embaixo na descrição do vídeo e querendo o Grimório de Afrodite pra você se conectar com a deusa Afrodite e pra você aprender magias de amor relacionadas à egrégora da grande deusa Afrodite, a regente de 2021, tem também o link na descrição. Um forte abraço pra você e até a próxima. E aí 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 O que é isso?